Música Ora boas pessoal sejam então bem vindos a mais um episódio aqui de Alan Wake Estamos de volta ao observatório e temos direito ao telescópio Tínhamos ficado então de matar aquelas aranhas nojentas e vamos então até o telescópio Vamos lá então O que é que se passa para aqui? O Alan Belhote O Alan, o Alan Manel, o Alan Manel O que é isto? O que é que se encontra? Excelente Vou criar um avião direto abaixo do telescópio para que você possa instalar o aranhas nojento Não, é muito fácil É para aqui que eu tenho que ir Vamos lá então Temos pares, não é? Ok Ok Estou a subir até o telescópio Ok Estou a subir até o telescópio E deve ter que usar isto, né? Temos de arranjar o telescópio Claro Oh Temos lá a câmera enfiada no telescópio Brilhante Você conseguiu! Eu só vou dar um diagnóstico rápido Ok Sim Isso é um perfeito Ok Tudo bem Vamos lá Vamos olhar para o céu Oh velhote Oh e apagaram as suas luzes Not a no good idea Nem pensar Ok Então o telescópio está-se a abrir E vamos lá ver O que é que sai daqui velhote? Vamos lá arregaçar as mangas E começar já A fiambrar Oh Oh pronto Ok O telescópio está tudo mamar Eu tenho que desligar Ela diz que vai tudo desligar então Como é que eu vou Como é que eu vou Como é que eu vou Lá para cima Então agora o que? Bem Você poderia ir e abrir As vozes de fluxo de fluxo secundário Eu sei que é perigoso lá Mas... Bem... Beleza Vem falar comigo se tiver perguntas Cabelhote Tadice Não percebi Ah ok Vais-me então abrir aqui o elevador Ah se bem Só logo esta época Espero que ainda esteja com aquele fatinho Muito delicioso Como é que é? Como é que é? O telescópio é muito pesado E o movendo-lo gera muito calor Então E assim fazem todas as eletronicas O deslizamento pode causar dano Então se desliza automaticamente Se o fluxo de fluxo não está fluindo E as eletronicas calorias geram o som de instrumento Que queremos eliminar o suficiente O que é isto? O que é isto? Nós usamos liquid nitro É bem simples Se eu posso fazer as válvulas em um pedaço Domingo para as válvulas Como se não houvesse amanhã Porque se que termas assim não há mesmo Vamos então Que carne velhota Isto vai talvez andar para baixo Vim cá só perder muito tempo Ok Vou já saltar por aqui Não dá? Hummm Estranho Isto não me cheira a coisa boa Isto não me cheira a coisa boa Bem Ela deve querer que eu vá aqui Para baixo Para baixo Estranho Hummm Ainda estou a ouvir o apito Não estou a perceber o que é que tenho que fazer do apito Belhote Bem Aqui também não há nada Hummm Acho que cá está desligado Não é suposto que está ligado Não é suposto que está ligado Resmpartam Eu ouço o apitar Não é? Mas cheira merece lá para baixo Resmpartam Acabar Um gajo Tem que ir à rua Não é? Exit Ok Aqui de casa de banho não? Não? Aí dá uma cagadita Não? 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 Não. Aparta Aerta. Isto é uma marfilha Apenas lembre-se. Precisa lançar todas as 3 válvulas. Não importa qual ordem você faça. Está feito. Como já está. Vejo para a próxima. Espero que não preste aqui nada. Que eu vou tranquilo da vida. Não me quero assustar. O que é isto? Ah, não, não. Tem-se de ter Wider Manuscritos, não. Está-se mesmo a ver que ele é ao fundo. Com calma. Um holofodete. Um holofodete. Já estou a vi-los. FANIX! MENSA! Isto é o primeiro. Foi. Mais dois. Toma. 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 Não foi ainda? Ui. Ai. Que erra. Mãe. Calma, calma. Postes. Tu. Postes. Tranquilo. Precisa ter calma. Aqui! Aqui a válvula! Quieto! Calma! Oh, velho! Tenho calma! Isto é preciso é correr! Faz-te a vida, Alan, que a vida não se faz a ti! Tranquilo! Será que é o primeiro este carrozito? Era muito tanense desse! Vou lá ver! Nada! Vamos experimentar um bocadinho mais até a próxima válvula, digo eu! Ora! Estamos quase lá! Estás cansadito já! Bem, não vejo ninguém! Vejo aqui o túnel! E a válvula é onde? Parece que ir para trás! Ai! 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 O chaval tu põe-te manso, man! Onde é que o vieste caraças? Caguei-me todo! Caguei-me todo! Caguei-me todo! Ai! Já está ali mais! Ah! Reload! Não! Reload! Não! Vem com um peste de cabra aí! Foste-te! 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 Não és ninguém, pá! Onde é que a porra é da válvula, man? Não! Aqui não parece que seja! Isso sim, rapaz! Não tinham ditado! Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, velhote. Tá feito a válvula. Volte para a Datora Meadows. Meadows. Ok, eu vou voltar. Xa, volta a azul. Xa, maldamente desnojo. Parece assim do nada. Eu não gosto muito disto. Ah, já fechou as portas. Pois claro. Abre a porta mas é... Chaval. Raspartam os gás, men. Jesus Christ. Rasparta os zés, meu. Bem. Vamos, então, aqui a Datora Maluca. O que é que vai acontecer para aqui? Está funcionando de novo. Ficou bem. Isso parece um problema. Eu não acho que eles estão felizes com o nosso sucesso. Olhe, eles encontram um caminho. Apenas-me dentro. Ah, velhote. Tanto agora que não me dizes, man. Olha, vai-se mesmo assim. Apenha aí. Pumba. Olha este. Foi. Ixi. Foi. Enquanto já mais. Aqui mais uns. Calma, velhote. Calma, velhote. Calma, velhote. Ixi. Chaval. Não está? Está? Vem mais um. Deixa com calma. Fim branco nos gás. Foi. Ixi. Mais uns quantos. Estão bem? Estou bem? Estou bem. Foi muito intenso. Eu ainda não tenho ideia do que estou procurando, mas... Estou bem estranho. Muito estranho. Estou bem estranho. Oh, por que eu estou a ver? Por favor, venha lá. Desculpe, eu estava distraído. Estou bem estranho. Estamos recebendo o sinal agora? Oh, sim! Está a vir e vem lá. Está incrível. Não estou sem ordem. Não sei o que ainda está. Não sei onde está chegando. Interagindo com nossos sistemas. Foi permitido para nós. Talvez isso seja apenas como a história vai. Não, 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 não. Há um vencedor? Eu acho que o segredo está incompleto. Mas devem estar com muita coisa agora. Temos mais Alan Wake aqui no canal às oito da noite. Alan Wake 2 American Nightmare. Um jogo muito interessante. Não se esqueçam de dar like em favorito. Subscrever o canal para quem não subscreveu. E partilhem estes vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Daqui é tudo. CcC Kobe Overnal. Fui! Tchau, tchau, tchau.